Música Vai Didi, vai Didi! Ei, boleiro, domina essa bola, boleiro! Olha só os passos que tu dá, cara! Olha só os passos que tu dá! Vamos, boleiro, vamos! Pô, time, vamos caprichar nos passos, né? Só tá chegando o tijolo do boleiro, cara! Vamos acertar esses passos, time! Passei, passei, passei! Vem, 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 boleiro! Tô livre, boleiro! Tô livre, tô livre! Vamos dar opção de passe, time! Vamos aparecer um boleiro pra tocar pra você, pô! Que que é isso, boleiro? Tô do teu lado, tô livre! Pra aparecer, tô livre do teu lado, pô! Calma, boleirinho, calma, boleirinho! Vai pro jogo, vai lá! Vai, boleirinho! Pô, time, vamos aparecer pro jogo, pô! Dá opção de passe pro boleiro, cara! Não tem pra quem tocar, vamos aparecer! Vamos, boleiro, vamos, boleiro! Só fazer, boleiro, só fazer! Pô, boleiro, que que é isso? Valeu, boleiro, valeu, boleiro! Como é que tu perde o gol deste na frente do gol? Ah, também olha esse gramado aqui, cara! Esse gramado tava sozinho, boleiro! Aqui, ó, professor! Aqui, ó, tem que cortar essa grama, pô! Cara, só fazer! Mas também, esse gramado aí não tem muito o que fazer, né? Não tem como fazer milagre! Ah, tu pega essa direção, arrumasse gramado aí! Não tem condições de jogar isso aí, cara! Não tem como! Olha isso aí! Vem, gente, vem, gente, vem, gente! Fecha a marcação, fecha a marcação! Trabalha, 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 trabalha! Ei, moleiro! Trabalha a bola, moleiro! Caralho, hein, moleiro! Pega essa bola aí! Trabalha a bola! Tem que avisar, pô! Tem que avisar que tem o cara aqui, meu pô! Larga essa bola! Ô, time, não dá pra perder essas bolas, pô! Tem que avisar o moleiro que tá vindo ladrão, né? Fica difícil, ele não vai enxergar, pô! Vamos avisar ele! Vai, rapaziada! Último treino do jogo! Treino importante demais! Quero que vocês foquem bem nesse treino, tá? Fala, Didi! Boa, moleiro! Oi, professor! Oi, professor! Oi, Will! Oi, professor! Comprei seu café aqui, ó! Quentinho aqui, ó! Ô, goleiro! Valeu! Rapaziada, vamos começar com o treino aqui, ó! 60 voltas ao redor do campo, pra dar aquela aquecida! 60 voltas! Didi e Will podem começar! O goleiro vai ficar sentado aqui, descansando um pouquinho, relaxando a bola dele! Vocês podem começar! Vamos começar! Vamos treinar, segundo jogo! Vamos, Didi! Vamos! Vamos, Will! Tá quentinho! Professor, boa essa padaria aí! Os caras capricham! Hum, que delícia, goleiro! Aham! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Rápido, Didi! Mais 10 voltas, vamos! Ei, boleiro! Tá bom, tá bom demais! Tá bom demais! Toma uma grinha aqui, ó! Isso aí, isso aí! Tá bem demais! Vamos lá, vamos lá! Vamos, Didi! Mais velocidade, porra! Vamos, Didi! Vamos! Vamos, Didi! Ô, Didi! Joga certo essa bola, Didi! Joga certo, Didi! Concentra aí! Vai! Ô, Didi! Joga certo a bola, Didi! Porra! Concentra, Didi! Você ajuda, porra! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Didi! Joga certo, cara! Concentra pra tocar a bola pra ele, meu! Vai, Boleiro! Boa, Boleiro! Que toque, Boleiro! Ei, Didi! Mais firme esse passe! Mais firme, Didi! Firme esse passe, Didi! Tá firme, porra! Pô, Didi! Firme, cara! Firme esse passe, porra! Olha as bolas que o Boleiro tá tocando pra ti, cara! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Isso aí! Mais vontade, Didi! Mais vontade, porra! Boa, Boleiro! Bo-off! Boa, Boleiro! Boa! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa, Boleiro! Boa rapaziada, o treino foi bom hoje hein. Obrigado. Ah, o treinador passou os treinos, foi que bom. Aí não, gente. Fala rapaziada, o treino foi bom demais hoje. Valeu. Descansa, vem que tu vai ser titular com o outro jogo. Boa, titular. Por isso que essa preconceito é um jogo importante aí. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, professor. Aí sim, titular, pai. Respeita, falei que tinha ido bem, né? Vou tomar uma ducha aí, rapaziada. Titular, pai. Meu Deus, cara, não joga nada. E o tamanho que tá... Tá muito acima e consegue jogar. Ah, gente. Melhor aí. Bem melhor. Alguma coisa tá acontecendo. Caralho mesmo. Sim, não. Tudo certo. Não, churrasco tá confirmado. Tô tranquilo. Tô de boa. Churrasquinho, professor. Tamo dentro, hein? Churrasquinho é só pra comissão técnica. E tu? Atrasado? Não, professor. Cinco minutinhos só, né, pô? Ah, cinco minutinhos. Para com desculpa, Didi. Ah, que deu um problema no meu carro. Problema. Tinha em casa ontem, tava com problema? Não tava. Como é que tá agora antes de vir pro treino? Não, mas acontece, professor. Ah, Didi, não vem com desculpa. Não vem com desculpa. Olha o boleiro atrasado aí também, ó. Aqui atrasado, ó. Desculpa o atraso aí, professor. O mercado tava assim, ó. Aí eu... Mas consegui comprar tudo pro churrasco. Ah, que beleza, boleiro. Pegou a picanha, entregou tudo? Não, peguei tudo que o senhor pediu. Picanha, entrecou, chapéu de bispo, contra filé, o costelão 12 horas... Vai, tu foi bem. Vai ser um churrasco. Tudo, tudo, tudo. Boa noite.